Parreto, você é um dos príncipes do flow Nego, esse jogo é seu, tô ligado, taca 10, taca faixa, marca o gol Mas eu sou o goleiro que te para Nego, sem maldade, as rimas é rara, daquele jeito bom Não vou falar que vou jogar elas na sua lata Pra mim isso não compensa, mano, eu tenho o meu dom Quero mostrar que é no fiasco, daquele jeito clássico Rap, tudo igual o Corinthians Você com a peita do Vasco Cê sabe, nego, se nós te tromba, você não vinga Então, daquela maneira Nunca que... foi brincadeira? Tô pensando em fazer uma levada séria Mas cê sabe, mano, eu tenho que treinar umas quintas-feiras